Oi, tudo bem? Eu sou o Theo, eu sou o guardião dos brinquedos. Por quê? Porque eu adoro brinquedos, eu adoro brincar com brinquedos, eu conserto brinquedos, eu vivo para os brinquedos. E hoje eu estou aqui com essas incríveis barbas para o desafio do esconde-esconde. Eu vou esconder essas barbas e a outra equipe vai ter que encontrar. E como eu sou muito bom a esconder, precisamos de duas pessoas na outra equipe. E eu vou apresentá-las para vocês. Primeiro, a incrível, a maravilhosa, a minha assistente, a Alexi. Eu e a minha e você está fazendo o que eu acho, mas são muito inteligentes. E a incrível em primeira, a Blanca. A gente vai ganhar com certeza, não tem esconderijo que a gente não possa achar. E ele nem tem um grito de guerra, a gente tem. Mas vamos trazer o D.C. de Barbie. E também tem um grito de guerra que é... Vai, Theo, sozinha você é legal demais. Vocês estão prontas? Eu já não tenho que parar. Então vocês terão dois minutos para encontrar essas seis Barbies no espaço das Barbies. O lugar onde as Barbies são mais bem tratadas no mundo. Então vão ser seis Barbies que eu vou esconder aqui nessa sala para ver se a equipe Bárbara e Lelê conseguem encontrar. Mas elas vão conseguir. Eu vou esconder em vários lugares muito bons. Já sei. No meio dos bem-entendinhos. Vou deixar uma mais fácil. Uma Barbie no caminho da Barbie. Vou colocar mais uma bem-fácil, vai. Só coroinha. Só coroinha. Uma Barbie G. Então, as seis Barbies estão escondidas nessa sala. E a Bárbara e a Lelê têm dois minutos para achar todas as Barbies e colocar nessa sexta. Se elas não conseguirem, eu ganho. Se elas conseguirem, pouco provável, elas ganham. Vocês estão prontas? Sim! Então, um, dois, três e... Vai! Uma Barbie e vai. Uma Barbie e vai. Uma Barbie e vai. Assim. É. Aqui, aqui, aqui. Vai uma Barbie e vai. Já se passaram 40, 1 ovo! Tá quente! Se vocês precisarem eu posso dar uma mãozinha! 1 minuto já se passou! 1 minuto já se passou por dia, 2 minuto! Está caindo? Está esquentando! Está esquentando? Ouh! Esquentou! Esquentou? Esquentou muito! Esquentou mais! A Lelê me falou que era muito boa de achar coisas escondidas em baixo, está frio! Está frio, está frio! Está quentíssimo! Não, está muito quente! Quem? Ai meu Deus! Ela não consegue, não! Vixe não que eu acho! Quem tá quente? Minha gente esteve quente! Escriou! 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 Essa barbe é uma barbe muito! Ai meu Deus! Aqui é a nossa cidade! Tadá! Toma a terra! Eu acabei de consumir! Parabéns! 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 Foi tudo de guerra? Vai! Se você gostou desse vídeo, dá um like! Compartilha com todo mundo! E se inscreve no nosso canal! Guardião dos Brinquedos! Deixe um like! Porque a gente ganhou! Quem sabia que a gente ia ganhar? Coloca aqui nos comentários! E aí E aí E aí Tchau! 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 Tchau!